Bem agora, vamos ver se ele consegue a terceira vitória. É o Eric Barreto. Vamos lá! Mastro principal do espetáculo, aplausos para quem soube mais que ninguém, saltar um obstáculo. Aplausos ao cantor, ao músico, ao ator, aplausos verdadeiros. O mundo aplaude sempre aqui, o seu papel faz muito bem, e em seu papel é o primeiro. Mas eu quero pedir, um aplauso especial, ao palhaço. Que além de fazer vir, também soube sorrir, do seu próprio fracasso. Aplausos por favor, quem sempre deu amor, a quem só lhe enganava, por querer dar felicidade. A quem é algo e algo de verdade, e seu palhaço lhe importava. Aplausos para mim, pois um palhaço assim. Nem eu, nem eu, nem eu me imaginava. Aplausos. Aplausos para o maior palhaço do mundo. Aplausos para mim. Aplausos para mim. Que palhaço. E até eu mesmo tenho que rir de mim Um palhaço Um palhaço Um palhaço Um palhaço Um palhaço Um palhaço Vamos ver agora quem vai vencer a competição Vamos ver, vamos ver Porque você, você Qual é o seu nome? É o seu nome? Agora qual é o seu nome artístico? É, Rudy Star E você atualmente trabalha em alguma boate? Eu trabalho no Lapinha E fui convidado para vir a um programa Eu achei ótimo a produção Mas onde é que você trabalha? No Lapinha? No Lapinha Onde é isso? No Lapinha, eu fiquei em Belém Na avenida Padra Tico, 3901 Você entrou no palco fazendo uma imitação de quem? Da Chile e MacLeod? Da Chile e Beth Da Chile e Beth E depois você tirou a roupa Fazendo um prank sinatra Fazendo um prank sinatra Bem, você vai ter uma tarefa difícil Porque ele já conseguiu vencer três vezes Na primeira vez, o seu nome é Eric, né? Eric 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 E o seu nome artístico? Diana Finsky Diana Finsky Isso E trabalha atualmente onde, Diana? Eu trabalho no Rio de Janeiro, na boate 1140 Onde eu tenho um som montado ao lado de André Gasparelli E aqui em São Paulo, na Nostromundo Trabalha também aqui em São Paulo? Também A primeira vez que você esteve aqui, você fez uma imitação da Carmen Miranda? Carmen Miranda Na segunda vez, fez o quê? Michele Mathieu Uma homenagem ao bicenternário francês Ah, você dançou com aquela bandeira? Isso Na terceira vez, na semana passada, fez uma imitação de um... Você também se travestiu no palco, né? É isso mesmo Né? De homem pra mulher É, você entrou de homem e passou a ser mulher É, mostrei a nossa realidade, né? O nosso trabalho Aí pra todo mundo ver assim na cara E hoje você fez uma imitação do palhaço É uma homenagem, né? Porque eu acho que nós, transformistas, somos palhaços Palhaços de luxo Sim Nós pintamos a cara pra passar uma coisa que na realidade não somos nem sentimos, né? Você é carioca? Eu sou de Pernambuco, sou de Recife Você é pernambucana do Recife? Tem quantos anos? Eu tenho 28 anos Bem, vamos ver E você é carioca ou São Paulista? Não, sou baiano É baiano de que lugar da Bahia? Sou baiano de Itaparica E tem quantos anos? Eu tenho 31 anos E já está na profissão há muitos anos? 10 anos Há 10 anos Bem, vamos ver Quem vai vencer a competição de hoje Vamos começar com Wagner Montes Sua vez, Wagner Fantástica a declaração do número 2 também O número 1 é fantástico, é ótimo Mas é uma pena que, como você disse, que a insensibilidade de muita gente Esteja sufocando a profissão de palhaço Em respeito ao circo, em respeito aos palhaços O número 2 2 da opinião do Wagner Montes É o que maravilha a sua vez, Elke Ai, meu Deus do céu Agora, gente, vocês dois me desbundaram, crianças Não, olha, eu vou te... Eu tô passada Eu tô passada, eu tô passada Sabe, o número 1 é perfeito Movimentos, né Largos É uma coisa, sabe Que, né Cresce Agora, número 2 Você me emocionou do jeito, meu amor Mas que, olha Eu tô aqui que tô me segurando E olha que é difícil me fazer chorar Porque eu adoro morrer de rir de tudo Agora você Número 2 Dois não Ladies with an attitude Tchau, tchau.